E pelas sombras fecharam caminhos, abriam janelas, subi muros sozinho. Pintei uma imagem de branco e de preto, memórias guardadas e levadas pelo vento. Guardei o que há de bom na vida, recordei quem estava de partida. Guardei o que há de bom na vida, recordei quem estava de partida. Quem nos diz que a vida são três dias, onde passamos tristezas e alegrias. Por entre letras, recordamos o passado, chegamos com o futuro de olhos fechados. Guardei o que há de bom na vida, recordei quem estava de partida. Guardei o que há de bom na vida, recordei quem estava de partida. Guardei o que há de bom na vida, recordei quem estava de partida. Guardei o que há de bom na vida, recordei quem estava de partida. Guardei o que há de bom na vida, recordei quem estava de partida. Guardei o que há de bom na vida, recordei quem estava de partida.